Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido É futebol, eu vou fazendo a rima Porque eu não sou nenhum bombom Cê tá com a cara de chikungunya O seu discurso é mais falso do que o do cunha Cê tá ligado, aqui eu vou lavar os pratos Se tivesse um sindicato, você tá baendo o lava jato Tá ligado, mano, que eu vou improvisando Aqui é TH colombiano, fabricado no Brasil Valeu, Pelé, cê tá dançando Me respeita que eu não sou nenhum mané Agora, meu parceiro, não sou iniciante Senta e escuta a aula, tu também é estudante Calma aí, parceiro, que eu sei compor Cê tá ligado, não quero falar de professor, não Eu respeito geral, que tá aqui em todas as escolas Mas eu também sei fazer minha marola Então, compadre, enquanto eu tiver vivo Você não vai arrumar nada nesse improviso Jovem! Aí, tá bonitão! Aí, não sou jogador Eu não sou jogador Eu não sou jogador No rap, eu sou juiz No conselho Cartão vermelho Eu vou chegar na noite de Madoné Provisação Se é antigo Eu sou panguela Se ligando o bagulho, eu rimbo a capela O guento tá ali Se ligando o critério Mas hoje eu tenho a cara Eu vou afundar no cemitério Mano, chega a agição Eu chego e sigo dizendo Se eu quer que a responsabilização A gente se é coroa E eu sou novo com certeza O trapuço correndo E o nerdinho de muleta Aí, pincando o bagulho Pra você ver que meu cristalinho é entulho Sabe por quê? Vou ser recalcado Ficar de cara com o novinho E ficar de braço cruzado É foda Eu vou chegar, não me rimo mais Pra você ver, moleque, que eu sou mais sagaz Sou mais sagaz, sou mais sagaz Você não é maia, sua aparência é feia Volta, não é mais Direi, você quando eu rogo aí É me superando, mas que? Aí, aí, bolete Não tem constância Eu tô dançando enquanto você rima Porque rap é ruim, não tem importância Então pega de som Eu chego e te ensino no novo cap Que eu tenho pra vidação Eu vou mantê-lo no novo cap Você não me esquece Descurece, moleque Porque todo consegue E fica me beijando É que não tô falando Eu rimo pra caralho E quando o corola só tá conspirando Conspirando, conspirando O seu dedinho sei que você tá apontando Eu tô rimando E eu não vou mentir Se eu fosse tão ruim Como você falou Eu não estaria aqui Tem uma visão Tô tranquilão Eu não rimo pra bem a terra Amigo, eu rimo porque é coração Tem uma visão Eu curto clima Eu brigo de sombra Com o pilhete único Essa é minha vida Pô, na moral Não se esquece Eu vou chegando aqui E eu não sou moleque Pra você ver Que é só de sacanagem 50 anos corporalmente 30 anos na mentalidade 45 segundos Para ele se pegar Finalizar Eu tô ligado Que você não rimou Pra ganhar carro, Pelé Por isso que eu fui um tido Até a loja E ainda anda a pé Só é ligado, parceiro Você agora mantém Seu juízo Se você é o juiz Você não viu que o gol Tava impedido Só mais recupado Eu não tô querendo Dar papo de borô Tô querendo dar papo De resposta De quem tem Uma alma boa Ninguém quer operar Com o papo de idade Que o papo é habilidade Mostrar a verdade Nessa cidade Então me encara De verdade Calma aí Você falou que Tava dançando bonitinho Isso é batalha de MC Ou é batalha do passinho Calma aí, meu pai É melhor você se ligar Porque essa porra É um fundamento E você tem que raciocinar Não é o mais bonito Nem o mais longo E nem o mais velho É o cara que rima Mais criativo E que tem critério Você não entendeu Se essa porra aqui é sério Você falou, parceiro Que vai me mandar Pro cemitério Com certeza Eu posso ir pro cemitério Porque eu não sou sumerbo Eu vou pro cemitério Pra ver o seu enterro E aí Vendamos 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 O júri decidiu. BH para a próxima fase. Passamento marido para Pelé. Que estranho, pô.